Por que eles estão jogando assim? Porque se você terminar essa partida em primeiro, você ganha 50 mil dólares. Tu não jogaria assim também, não? Nossa senhora. Essa leitura dele foi absurda, tá? Essa leitura aí do Flora e Jaze aí atrás da porta foi absurda, mano. Então, mano, pra quem não sabe, a gente teve, dia 14 e 15, a final global do WSOL, que é o World Series of Warzone, que é o campeonato global mundial de Warzone. E dentro desse campeonato global, a gente tem uma partida que é muito comum, todo ano a gente tem, que é o solo iolo. A gente tem desde Verdansk o solo iolo. Como é que ele funciona? Basicamente é uma partida solo, onde todos os jogadores que estão ali classificados pro Mundial, eles vão jogar solo, obviamente, né? E vale tudo, vale escudo, vale doze de fogo. Eu sempre trago o solo iolo dos anos aqui no canal, em vários anos. Inclusive, vou deixar no card aqui, pra quem quiser ver o solo iolo do ano passado em Almazra. Só que esse foi insano. Esse é provavelmente a partida solo mais difícil da história do WSOL, mano. Porque são os qualificados ali pro Mundial, os qualificados, os melhores do mundo tão ali, e eles tão jogando solo, valendo tudo. E detalhe, não importa kill, né? Não importa quantas kills você pegue. É só posicionamento. O cara que terminar em primeiro, ganhava 50 mil dólares. Então não tinha essa de pegar 10 kills, 15 kills, ou o segundo lugar, o terceiro, não importa. A única coisa que importava era ser o primeiro lugar. E quando vale dinheiro, né? E quando só vale chegar ali em primeiro lugar e não vale kill, os prós jogam bem diferente do que eles normalmente jogam. E esse vídeo, a gente vai fazer essa reação aí. Eu fiz em tempo real, assistindo o solo iolo durante o WSOL Global. Então, vamos lá pro vídeo. 50 mil dólares, vamos send it over to our casters, Spider-Tiff, and Goj. Wow, what a great time talking about the solo iolo. You know what they didn't ask is who we were going for, Tiff? So, I have one word of... Não, esse aí é o melhor, mano. Esse é a melhor partida pra entretenimento, mano. So, I am repping the bread today, all right? It's Breadman all day, Cloud9 till I die. I'm not biased or wait. Cara, tá com a camisa do Breadman. Muito bom, muito bom a camisa. Montagem de... Parece montagem de banda de rock de garagem, tá ligado? 1, 2, 3, 4, 5. Olha, eu não posso contar muito bem, mas aí nós vamos. Agora nós precisamos de um pouco de Ringo envolvido em isso. Você sabe, um dos nossos cães? Eu quero dizer, dê-me alguns cães, dê-me 5 Breads. Por que não? Vamos embora, vamos embora, moleque. Vamos ver quem vai vencer esse solo iolo. A gente já teve Scamp vencendo, FIFA Kill vencendo. Ano passado, a gente teve Skull Face, que não tá aí, mas ganhou 100 mil dólares no solo iolo do ano passado. E agora a gente vai ver cada um por si nessa partida. Vamos lá. Cada um por si, mano. Eu acho da hora nessas partidas de solo iolo, que os caras, eles metem um... Tem cara que leva um... Mete um escudão nas costas, tá ligado? Denner, comenta de novo, não consegui ler. Vamos lá. Bradmer já marcou um blindado. Vai fazer a estratégia do blindado. Vamos lá. Olha o ping. Quem aí, chat, queria jogar com esse ping? Quem aí queria jogar com esse ping? Zero MS. Nossa, o Eden já foi pro Gulag. Eden já foi pro Gulag. Meu Deus, mano. Deve ser insano jogar nesse ping, tá? Meu Deus. Vamos ver, vamos ver. Tamo junto, Denner. Valeu, pai. Ó, que sprayzinho. Mano, o Eden é... O Eden é muito bom, mano. Os caras falando que o Eden é overestimado. O moleque é muito bom, mano. Não é à toa que ele tem o nome que ele tem, mano. Ó, Other Eyes voltando do Gulag aí. Tá focando, ele vai cair. Já marcou alguém. Bifou no blindado. Você vai pegar a borda da safe? Hum, blindadinho. É, essa arma é horrorosa, mano. Givou da fight. Não vai trocar aleatoriamente, né? Procurar um lootzinho. Shifty. Será que o Shifty ganha solo e olo? O vilão? O vilão? Da Falcons? O vilão da Falcons? O vilão da Falcons? Olha isso, mano. Usando o binóculo pra espotar os caras. Eu não quero dar suas posições. E, bem, o LTV. Incoming. Ei. Por favor, dê-me. Isso é maravilhoso, né? Nós vimos ele meio que ele morrer por um mês. É verdade. Nossa, que spray na janela do blindado, mano. Que sprayzinho. Ninguém, filho, filho, ninguém, filho. 110 players ainda. Essa partida vai ser louca, tá? Essa partida vai ser louca. Eu quero ver o final dessa partida, mano. Entrou no bunker. Vai dar uma luteada no bunker. Tem gente aí. Tem partida aí. Você pode ver aquela reda outline na mini-map. Isso significa que nós estamos passando o UAV. E, bem, nós estamos encontrados lá. Será que ele vai perder o V1? Será que ele vai perder o V1? Desistiu do V1? Vai pro Gulag. Vai pro Gulag, Shift. Pro Gulag, Shift. Eu, honestamente, estou meio nervosa por ele. Agora, nós temos que pensar sobre isso, certo? O Noobs vai querer aquele 50k. Ele abre com um bom brilho. E isso conecta. Aí já era. Oh! Oh, filho. Nossa. Essa marcada que ele deu no meio do Gulag ali, tá? Isso aí foi rápido, tá, meu parceiro? Isso aí foi rápido. Esse Gulag foi lindo, mano. E agora, pra fazer esse... Ele tava de loadout já, pra fazer esse... Pra fazer esse regain aí. Olha o perigo de cair do céu. Vai ter alguém no topo desse prédio? Aparentemente, ninguém. Enkyo tá metendo o modo Avatar. Metendo a gameplay de peixinho. Tá de loadout. E, francamente, ele é conhecido por ser muito bom a jogar sua vida como um solo. Então, eu quero dizer... Vamos ver. Bem, Abauni, atualmente no Enkyo, atualmente no seu screen. E, bem, isso é meio que inforçado. E nós queremos ver alguns jogadores de powerhouse dos franceses aqui. Eles tinham alguns melhores dias nesse roster. Eu quero dizer, top 5, certo? Magnificente para eles, mas de 15,000. Mas Shifty está fora. Melhorou? Melhorou? Nossa, o Shifty foi de ralo. O Ice em os veins, toma aquele 1v1. Eu quero dizer, nós sabemos que Zepha já está fora. O Zepha já era, filho. O Zepha já era. O Zepha já era. E, bem, agora nós vemos. Vamos ver o porquê. O Thunder, do Down Under. Os austrílicos vêm para jogar. Boa tape. Poupa Shifty. Você tem que se sentar inocentável. Agora eu vou dizer, vamos ver o que está acontecendo. Parece que um pouco de pessoas olhando para esse loadout. E, veja o que? É solo. Você pega o loadout, ele vai embora. Só lado, Shifty. Só lado. O outro que eu amo é ver quem foi para o Gulag. Então, ainda temos o token do Gulag. O que significa que Zepha pode ir para o Gulag. Há muito que pode acontecer na playlist de solo. Dandro chamou isso. É caos, certo? Isso não é a playlist de Warzone Trios. Nós vamos ver C4s de novo. E aí, você sabe, há vários tipos de coisas acontecendo para esses jogadores. Então, vamos ver o que acontece. Oh, é vai ter muitos C4s. Vamos ver um pouco de gráfico. Muito central. São counter-UAVs para o lado norte-oeste para dar mais informações para onde os jogadores estão. Porque isso é tudo sobre gastar essa informação e o gestão de recursos para o final do jogo. E quando você se situar aqui, na liga da costa, na outskirts da Zeravan City, isso é onde você pode procurar equipamentos que são, eu digo equipamentos, é só um solo. Não há equipamentos envolvidos. É uma batalha toda a hora. Bralic. Bralic. Meu cara. E, frankly, o que eu sei é que o Minas... Minas... ...quieto todo dia mas conseguimos entrar para o top 15. Claro. E o Bralic é uma grande parte daquele time, um jogador muito forte. E se há uma coisa que eu sei sobre o Bralic é que ele também é muito bom em solos. Então, isso pode ser um pouco de um escolho. Não se parece super confortável agora, com o PA na cabeça. mas, infelizmente, esse bairro mantém a verdade. Antibunker na mão. Catou uma minazinha. Tá de sniper, mano. Sniper statics. Eu acho que nesse modo aí o Headshot mata. Nesse modo aí eu acho que o Headshot mata de K98. Não tenho certeza. Zolos. counter UAV tem um bunker no back pocket e nós vamos relaxar e esperar aqui. Before? Ah, não. Que já foi. Rocket. Rocket. Agora, eu vou dizer, essa time ganhou o jogo wildcard. Então, há uma chance de talvez desligar um de um desses jogadores. Mas, vamos ver esse lag. XMQ da região APAC tentando representar uma região quase sua luta. acertou. Acertou. Oh! Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Ufa! E o Rissoca? E o Rissoca? Nem loadout tem ainda. Vai pegar o loadout agora. Vai pegar o loadout agora. E o Rissoca? O que é isso? Ele tá de thermal? Ah, ele tá de thermal. Porque ele sabe que os caras vão jogar de smoke, né? Pra rotacionar. Olha, que bicho safado, mano, jogando de thermal. meteu a thermal. E o que é que ele tá trabalhando? Não, 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 não. Não, 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 não. Meteu a thermal já. Lembrando que a thermal é proibida no... Nossa! E o Rissoca? Porque os caras foram fantásticos, então eu acho que ele sabe onde ir e como chegar lá. Ele só tem que ganhar o golpe de arma. O que é o Kulo? Vamos ir, Racional? E o Trouble? Uh! E o outro lado? Não, Racional. Ainda mandou um t-bagzinho de leve. Esse cara, ele tem cara de maluco mesmo. Faz juiz ao nick dele, mano. Irracional. O Aiden morreu? Nó. Outro Gulag. Oh, é isso. Os tokens, mano. Os tokens de reencher de gulag são tudo aqui. A sua câmera tá cortando as kills, eu vou atirar já, mas não importa. O que importa é quem chega em primeiro, o kill não importa. Quantidade de kill. Um grande jogador na outra mas Aiden, é o primeiro blood. breathes em, patience, on moving, filters it on out, doesn't locate, breathes the push again and now at this point, we're just kind of playing with us. Yeah, playing with our crew, cooks the nade, cleans it up, and playing with the gun. Oh, I'm looking masterful in the Gulag. Cara, terceiro Gulag que o segundo Gulag que o Aiden volta, mano. I kind of let out an exclamatory phrase there for a moment. The fact that we know the end zone is wild E então, nós temos a chance de olhar alguns desses jogadores, e você está certo, Zepa é um bom colt, perto desse end-zone, em um ótimo lugar. Ele vai estar ficando aqui, no qual ele não tem 4K. É, eu não sei por que eles não colocaram esse ano. Esse é o mais louco. Eu não sei por que, né? Talvez ele tenha sido o que colocasse 50K no Black. Ok. Estamos em Vegas, apesar de tudo. Zepa, certamente, estará emocionado por um ganho, se ele puder chegar na melhor posição agora. Agora, eu vou dizer que muitos desses jogadores vão começar a descobrir onde eles precisam ir. Esse cara vai ficar nesse prédio até o final da partida, mano. Ele vai ficar no prédio até o final da partida, mano. Ali, ó. Potencialmente, acho que um pouco de pessoas já sabem que ele está aqui. Ele vai ter que lutar contra as hordas. Eu acho que ele não vai ficar um pouco. Nesse caso, vai estar todos tentando entrar nesse prédio, apesar de descobrir o que o end-zone vai ser. O Bunker Buster está acontecendo, e um 1v1 sobre a baixa, mas Biffle está no movimento. Você não pode ser tão cuidadoso, certo? Isso tem que ser uma das coisas mais nerve-wracking que estão escutando, que estão escutando, que estão escutando, um descanso, um descanso, um descanso, um descanso, um descanso. E, bem, eu gosto de que estamos acusando essa ponte. Você vê eles no descanso, mas como nós aburrimos a ruas? Nós não temos nada de som, e aí? E aí? Ele não tem mais smoke, né? E aí? Ele não tem mais smoke, e aí? E aí? E aí? O Bunker Buster ficou biotinho. e ele resolveu o motor e combina essa LTV. de novo, baseado nessa end-zone, Tiff, eu quero dizer, temos um momento aqui. A eficácia de... Mano, essa solo é insana, tá? Eu acho que deem que muitos pensam sobre tirar o carro, muito excepcional. Enquanto eles podem ajudar para o final circle... 83 players ainda vivos... Isso é muito excepcional, cara. Você está sem que os olhos da mão, e decidimos que queríamos que não queremos Eu acho que estou fazendo um pouco de cozinha. Sim, estamos fazendo um pouco de cozinha. Ok, então confirmamos que nenhum no backpac. Nós estamos cozinhas. Biffle está falando sobre o restock no solo? Ele está com caldo-loado. Olha, você vê o Verdeye, com caldo-loado. Eu não vejo muito atrás do nome, mas claramente não tem restock. Ou, 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 ou. Gigi. E agora? Aí, foi, derrubou. Pelo menos ele me desculpe. Ele realmente me deu? Você não precisa matar. É, eu te vejo no final. Mas, provavelmente, vamos ver se o... Naiolo, tu cairia na borda da safe ou no meio, Airinho. Qualquer lugar. Aumenta a qualidade, Airinho. Vou mandar um CSI aqui. Ampliar a imagem. Agora é em Hans. De volta em um ótimo lugar. Aparentemente, encontrando um grupo abaixo. É a transmissão, irmão. Mas, honestamente, onde nós vimos isso no foresight, ele se torna bem ao redor dessa área, com essa grande banca de jogo, você sabe, desaparecer de ele. É louco, porque agora ele está em cinco eliminations. Gio, na mesa, falou assim, eu quero ver alguém que tem frago seu caminho. E ele vai voltar. Espera. Cara, o Aiden está de novo no Gulag, mano. Agora a gente vai ver o ponto de vista do outro cara. Oh! Aiden! Que isso? Já era. Já era, já era, já era. Agora o Aiden perdeu de vez, mano. Cara, o cara também merecia em algum momento perder. O Aiden foi pro Gulag quatro vezes, cara. Três vezes. Aí voltar, pegar o loot dele, de volta. Pegou o loot dele, está usando a strike, sangue frio, ghost. Diferentes alterações do que os jogadores têm meio que ensinado para usar aqui, nesse solo YOLO. Eu nem nem poderia imaginar ganhar 50.000 dólares por um jogo. Agora, vamos para a ação. Porque, como esperado... Nossa! Tomou das costas. Mas ele tomou pro Morteiro. Se ele tiver sorte... Se fosse eu, ia morrer muito pra esse Morteiro, mano. Aquilo é um especialista no chão, ou não? É. Olha isso! Nossa, está muito bem, irmão. Tá de especialista, mano, Zepa. Pode rolar, Jay, o break? Eu acho que pode. E eu acho que pode voltar, se tiver. Olha os caras voando, velho. Volta. E aí? Uh, derrubado. Gromalock dá omit. E o carro? Será que ele vai tentar quebrar esse carro aí? Oito kills já, mano. Ele está muito bem. Nossa! Nossa! Casual, trinta kills. No campo, três kills. Só é óbvio. Eles podem não estar aqui, mas eles podem estar aqui em espírito. Se alguém puder ganhar essa vinheta... Só é óbvio. O que ele vai pegar eles não é um ótimo signo em vários veículos na área. Olha, eu quero um jogo aberto. E, obviamente, nós não vamos conseguir. Porque você imagina quantos veículos... Vai segurar nessa posição aí. Ele vai segurar. Vai segurar... Especialista ignorado com sucesso? Não, ele não ignorou. Ele já tinha. Ele viu o especialista. Ele já estava com outro especialista. O Gulag está oficialmente fechado. Isso é onde vai ficar realmente estranho, realmente rápido. Nós temos 63 jogadores restantes. Francamente, isso é um pouco menos do que eu esperava nesse momento. Mas, baseado nessa zona, tem um monte de cobertura na fringes dela. O centro, mas, é esse estadio. Ele tem uma sessenta e dois jogadores vivos na quinta safe. Você não quer estar lá. Você quer estar no... What the fuck, mano? Caramba, mano. Olha o tanto de player vivo, mano. Isso vai ser uma bagunça nesse final, velho. Meu Deus. Isso vai ser uma bagunça, mano. Um pouco mais casual. Fechado no screen. Já vimos que o Gromaloc tinha alguns problemas antes. Mas, talvez... Talvez, talvez... Ele precisava questionar. Playando no meio da zona, também. Se procurar, talvez, um pouco de terra para alguma informação. As per o usual, a informação é clave. Mas, agora, não tem UAVs para disponibilizar. E não tem drones de retornos de retornos. Então, isso vai ser uma rota difícil. 55 pessoas ainda no lobby. Mas, esse número está rindo drasticamente, com esse bloco fechado. Eu acho que eles estão todos sentindo... Em um chat de discórdia juntos. E, tipo, falando sobre um outro. Porque eu não vejo a boca dele movendo. Isso não é os comms. Nós estamos fechados. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa senhora. Essa leitura dele foi absurda, tá? Essa leitura aí do Flora e Jayce aí atrás da porta. Foi absurda, mano. Mas... Um pequeno estatuto. LTV atrás. E, de novo, nós sabemos a zona in-zone. É basicamente onde o Zepha está. Não tem o keyfeed, não. Não tem o keyfeed. Não está de codecast essa partida. Não sei porquê. Eles estão trocando de tela para tela. Tem BR na partida? Tem. E ainda estamos aqui, tentando jogar. É o seu inimigo caindo. E eles estão tão perto de um outro. Que eu só poderia imaginar que eles irão entrar em um outro. Eu estou meio do lado do lado daquele momento. Talvez o Allman espere essa partida. Não sei, mas... Se qualquer coisa... Vamos ver. Ele vai tentar rotar aqui. De novo. E tudo isso. Já estamos subindo a 36 jogadores, pessoal. Apenas perdemos 20 jogadores. Mano, ele está correndo no meio do aberto. E morreu. Muitos trolhos de bridge. Ah, mano. Essa rotação aí não tinha como, mano. Não tinha como. Não tinha como. Vuzave Fini... Vuzave Fini... 35. E... 34 players. E... Every player that falls out. The fact is, we're about to be on the final 30. E... Well, there goes. Those Inevitable. Oh, my God. We're bringing those out. It's been a minute since I've even seen people try to use them. Bro. What are you talking about? Where did he just come from? I don't even know what you're looking at. I'm scared. I didn't even know that was there. Biffle's head? We're getting utilities killed by Stukex. What's going on? Stukex takes down Biffle. Biffle's out. The last remaining member of the Falcons is Hisoka. Moving into seventh circle here shortly. And I don't hate Hisoka's position. We've played around this bridge for a little while here. But we know this zone's gonna pull a hair off of it. So we'll have to push this building next to him. He knows Zeppa's on top of it. And knows there's likely about seven people in the mix in that. A big layer cake he's gonna be jumping into here shortly. Has now 20 players remaining on this map. Hisoka has one in his sights, but can't give away his position. Can't get shot in the corner. Here's one down below as well. Hisoka is alive, okay? Oh, he's on Dark Knight Demon time here. I mean... Okay, we only do more. We've got shots coming in. Our information has been given. But with restock, you keep resupplying. And we've got the two smokes. We've got the incendiaries. It's going to be brutal. Caramba, man. This pixel. I don't even know where the shots came from. And now we've got to get away from this position. Again. The Falcon is certainly inevitable as a team. Could one of them... Nossa senhora! Bota a cara e morre, man. Ah, o cara vai sair dali. It doesn't connect, but it runs him out of that position. Cleans up a trophy, likely. Where do you go from here? You know the building, the only building in zone. And you know that there's a player at least on every floor, if not multiple. He's gonna make the move here. Where is... Oh! The player didn't leave. Not fully. Just barely out of the mix. And that... Yeah! O ataque, man! Oh! Oh! Morreu pro próprio ataque. O Zepa ainda tá lá em cima do prédio. Esse maluco, mano. A safe fechou pra ele, cara. A safe fechou pra ele, mano. A safe fechou pra ele, mano. O cara tá aí desde o início da partida e a safe fechou pra ele, mano. Um dia depois, vem voando em cima e ele só acreditou esse espaço, mas você tem que passar por isso. Tá aqui, amor! Um monte de pessoas vão jogar mortares, vão jogar bunkerbusters, vão jogar exatamente o que eles podem. Mas uma 1 em 7 chance de levar 50 mil dólares é louco! Aqui nós vamos. Infelizmente, 120º e 2º lugar ganham o mesmo dinheiro. Então você tá com esse barulho, você tá com a safe fechou pra ele. Meu Deus, ele tá muito bem posicionado, velho. E olha, ele consegue sair ainda do ataque aéreo aí, ó. E não precisa descer do prédio, tá? Tá, o momento é agora. Agora é a rotação. Tá, como é que ele vai fazer? Oh! Mano, Jacko! Tem alguém caindo de paraquedas aí perto. Oh, quatro players. Quatro players. Alguém usou um PDS embaixo dele. Outro ataque. Ele não viu o ataque! Oh, meu Deus! É claro que você tem um vaso de gaso que você pode jogar com ele. Mas não é durável, eu não acredito. Então você não tem um monte de tempo. Olha, nós estamos apenas jogando as granadas thermoparicais, cara. Eles cairam! É louco! E nós estamos salvando nossas barreiras para trazer eles. E se ele sair daí vai ser tenso, tá? Eu ouço o caos, sim. Nós temos que acelerar aquele vaso de gaso de gaso. E nós temos que fazer o jogo. Nós temos que ficar saudáveis aqui. E nós estamos pegando um... Vai cair na água. Jogou o smoke. Tem alguém na água. Tem alguém na água. Você entra na água. Você tem um ângulo. Ele não sabe. Ele está no meio da água. Não tem um grande conecto. Aqui essa zona vai abrir. Lá fora do espaço. Derrubou o Hallow. O Hallow sendo cortado. O Hallow sendo eliminado. Três jogadores mais atrás. Zeppa tem feito todo o trabalho. Ele está no primeiro lugar. Ele está no primeiro lugar. Enfimando o trabalho. O PDS tem que tentar ajudar os outros dois jogadores a lutar. O que? O que? Pegou o Flinkage. É um 1v1. Zeppa. Toda a legwork. Ele está no primeiro lugar. Ele está quase sem recursos. Isso parece grimo para Zeppa. Ele não está na zona. Ele tem que fazer um jogo. Ele tem que conectar com a ferramenta. Oh, mas o que se fosse um 1v1? E aí ele está. É Nicol. Ele está no norte-americano. Nicol. Eu não conheço esse cara. Solo YOLO champ. Você está me brincando? Nicol. Só a solo mais difícil da história. A solo mais difícil da história, meu parceiro. Estava mais difícil esse ano do que ano passado, mano. Cê é louco? $1,000? Nicol, meu irmão. Congratulado. Nicol. Nicol. Desconheço, mas parabéns, mano. Parabéns. Parabéns. Camila. Não, não, só o momento, amamos até Zepa. Eles Começa a pegar a pressão da Nicole